Pode tirar. Você que sonha em se livrar dos seus pais. Eu odeio meu pai. É a moda. Minha mãe chaveia. E tem um discurso mais bonito agora. Sabe qual é? Olha, desculpa decepcionar vocês, mas eu vou fazer o que eu quero. Meu sonho não é o sonho de vocês. A mãe e o pai insistem. Mas minha filha, a gente só quer o melhor para você. A gente quer ver você. Mas não é, véia. Respeito já foi aí. Véio, relaxa. Eu tenho minha vida. Muito bem. Pois bem. Você tem sua vida, não é? Já paga aluguel sozinha? Já tem como se manter, já? Já? Não? Ah, entendi. O wi-fi aí da tua casa é... Oi? Quem paga é quem? A tua avó. A tua mãe? Ah, esse cartão de crédito aí, de quem você é dependente, esse cartão. Ah, da tua mãe. Tua avó. Ah. Ah, esse telefone que você comprou agora. Ah, foi um empréstimo consignado, né? Que teu avô fez, tua avó, tua mãe aí. Morre e não paga. Ah, tá explicado. Tua mãe não é eterna, não. Teu pai não é eterno. Teus avós também, não. Quando eles fecharem os olhos, tu não vai ter, é, nada. Nada na tua vida. Sabe por quê? Porque agora teu fígado aguenta cachaça noite e dia. Teu pulmão aguenta cigarro noite e dia. Suas pernas? A vibe. Ah, boate. Ah. Você vai envelhecer. Você vai envelhecer. Talvez não tenha nenhum herdeiro. Mas se tiver, eu só desejo que ele seja igual a você. Que ele faça a mesma coisa que você está fazendo agora com seu pai e sua mãe. Ah, eu quero a casa para mim, o espaço é meu. Pô, tem calma, deixa teu homem morrer. Tem calma, teu pai um dia vai morrer também. Olha, relaxa. Eles vão ter que ir embora um dia. Relaxa. Aí você, a casa vai ser sua. Vai ser uma grande festa. Seus amigos estarão sempre com você. Olha, vai ser, vai ser um grande assim. Vai ser felicidade. Você vai viver bem. Igual a Suzane e o Richtofen. Vai ser muito legal. A casa só sua. Festa, balada. A turma toda lá sem ninguém reclamar. Tá bom. Vamos parar a festa. Acabou. Vamos limpar. A sua casa, ela vai ser autolimpante. Você vai apertar um botão. A tecnologia está boa para isso, né? Sua internet não precisava pagar. Ela vai ser gratuita. Feira, supermercado, mercadinho, geladeira. Não precisa. A gente já está vivendo de amor, poxa. Qualquer coisa a gente pede uma pizza. Quer que ela quer não. Nós temos um delivery. Vai passar o cartão. Qual o cartão? É, não tem mais. Era mamãe. Era papai. Cara, saiu o telefone novo. Sim, o número 15. Oito câmeras. Fugão elétrico. Ele toca 38 músicas só dos Beatles. Outro aqui, mas... Eu vou comprar. Como? Mamãe não está mais. Papai não está mais. Acorda, deixa de ser otário. Que tu está envelhecendo. Tu está envelhecendo. Está indo numa vibe que... Daqui a pouco, ninguém te quer mais. Quem disse que eu quero alguém? Você vai querer. Ah, você vai querer. E vai ser tarde. Vai ser tarde. Sabe por quê? As novinhas estão assim, olha. As novinhas. Tudo cheirando a two and two. Tudo cheirosa, fogosa. Louca para achar casamento. Louca para achar um rei da lancha. E você passando, passando, passando. Boa sorte para você. E o meu desejo, do fundo do meu coração, em nome da minha família, é que você tenha um filho ou neto igualzinho a você. É um filho ou neto igualzinho a você. É um filho ou neto igualzinho a você. É um juízo. É um juízo. Obrigado.